Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. Hoje é sexta-feira e eu quero deixar uma dica bem legal para você, que é sobre stories que pisca. Então é isso aí, se você não sabia como fazer, eu vou mostrar para você como fazer uns stories que ficam piscando, passando, ficam um pouco coloridos, fica bem legal. Então se você é novo aqui no canal, está vendo pela primeira vez esse vídeo, não se inscreveu ainda? Então clica no botão vermelhinho logo abaixo, se inscreve no canal, ative as notificações clicando no sininho e deixa seu like. Se você gostar, claro, lá no finalzinho do vídeo, se você gostar do vídeo, deixa seu like que o YouTube vai perceber que você gostou desse tipo de vídeo e vai te notificar mais para você receber mais vídeos sobre esse, no caso esse vídeo sobre o Instagram, tá bom? Ah, e se você quiser também, me segue aí, me segue no Instagram, tá o Osmar Cola, vai estar aqui o nome e lá embaixo na descrição também tem o meu link para você clicar e me seguir. Beleza, então? Chega de conversa e vamos lá para o vídeo para me mostrar como é que você vai fazer os vídeos, stories, piscando. Bem, então pessoal, com o meu celular já aqui ao lado, você está aqui do ladinho para me mostrar como é que é. Eu vou acessar então, a primeira coisa é o Instagram, vamos lá, acessar o Instagram. Olha só, já tinha o modelo pronto aqui, é assim que vai ficar, tá? Então, você quer saber como que eu fiz para fazer assim e ficar desta forma? Vamos lá então, vamos descartar e vamos começar do zero. Primeira vez, primeira coisa, vamos ali no Instagram, vamos acessar aqui, ó, e vamos fazer uma fotinha, vamos fazer uma fotinha, faz uma fotinha aí você também, faz uma fotinha, acompanha comigo que está assistindo o vídeo, já faz a fotinha do seu celular aí para nós fazermos juntos. Tá? Não sabe bonito, mas é assim mesmo, vamos lá, é só para fazer na hora aqui. Daí vamos fazer o quê? Vamos aqui, ó, nos adesivos e vamos procurar aqui, ó, você procura ali por flash, tá? Coloca lá, flash. E aí você vai escolher, bom, depois que eu mostrar como faz, cada um de vocês usa da criatividade como quiser, tá? Então vem aqui embaixo, eu vou achar aqui algum... legal? Bom, eu vou usar o modelo que eu mostrei para vocês antes aqui no início já do vídeo, é esse aqui, com esse flash aqui que eu fiz, o raiozinho colorido, e aí você vai fazer o quê? Vai estender ele aqui, ó, para tampar toda a minha foto. Tá aqui, ó, tampando toda a foto. Tampei toda, está piscando ali, você pode ver. E você vai escrever aqui o que você quiser, tá? Eu vou fazer como eu fiz lá, vou colocar aqui um boa tarde. Tá? Posso colocar aqui, ó, só que aí está. Opa, sumiu. É aqui que está o detalhe, pessoal. Deixa eu abrir mais. É aqui que está o detalhe. Quando você chegar nessa parte aqui, você tem que salvar esse fundo, você tem que salvar ele. Então como é que você vai fazer? Vai clicar aqui na setinha para baixo, tá? Clica ali. Eu já fiz esse procedimento, então não vou fazer, mas olha só. Bom, vamos fazer. Clica aqui. Clica ali, ó, processo de processando. Ele vai salvar lá, tá? Então, salvou. Beleza? Então eu vou lá e vou pegar agora aquele, esse fundo. Vamos lá, vou fechar aqui, vou descartar. Vou aqui, colocar aqui. Fundo. Peguei o fundo novamente, que eu salvei ali na minha galeria. Está salvo, baixei. E aí eu vou vir agora aqui. Agora sim, vou escrever o que eu quero. Está para dar certinho, senão ele não vai ficar. Salvei, cliquei, ó, ficou. A escrita está ali, ó. Beleza? Posso colocar que nem eu fiz lá uma animação? Posso colocar uma animação? Ah, não gostou? Tá bom, vou tirar você daqui, então. Vamos lá. Vamos colocar um legal. É, essa aqui, que estava antes. Ó, ficou igual ao comutado. Então você pode usar na sua criatividade, fazer como você quiser depois, usando aqui. Pode ver que ele fica aqui, ó, piscando. E está legal, colorido. Mas você pode usar com outros tipos de adesivos aqui, de fundo, que piscam como você quiser. Agora fica a critério de vocês usarem a criatividade, achar um fundo legal que fique piscando mais, de repente, até pisque mais e trabalhar. E faça como quiser. Beleza? O início aqui, como faz ou como funciona, eu queria mostrar e está aí. Espero que você tenha gostado, tá? E aí, claro, depois é só clicar em enviar para os seus stories e show. Está lá. Beleza? Então, pessoal, espero que você tenha entendido, tenha gostado. Se você gostou, agora sim, deixa seu like ali, né? E, claro, novamente, se inscreve no canal se você gostou, porque toda semana eu faço vídeo sobre marketing digital, gerenciamento de redes sociais, redes sociais, tecnologia e muito mais. Beleza, pessoal? Então, como hoje é sexta-feira, eu quero desejar a você que está vendo esse vídeo hoje um bom final de semana, tudo de bom. E semana que vem tem mais vídeos, novos lançamentos aí, tudo coisa boa. Então, se inscreve, não perde. E me siga no Instagram se você quiser, é claro. Fique bem à vontade. Osmar Cola. Até. Até o próximo vídeo, então. Grande beijo a todos e tchau, tchau.